Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação de saúde em Presidente Prudente, no interior aqui do estado de São Paulo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Valmir da Silva Pinto, que é secretário de saúde do município. Valmir, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Legislativa. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês e tentando esclarecer um pouco a situação que ocorre aqui em Presidente Prudente e na região de Presidente Prudente. Secretário, como é que está a situação hoje da Covid em Presidente Prudente? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Qual que é o número de casos, o número de mortes confirmadas e como é que está a situação das UTIs até agora? Dá um panorama para a gente da situação. Tá bom. A situação aqui em Presidente Prudente, ela não difere muito daquilo que nós temos ouvido a respeito do que ocorre em todo o estado de São Paulo e também até em todo o território nacional. Mas especialmente no estado de São Paulo. Nós estamos passando por um momento bastante complicado, que chegou muito rapidamente. Só para que você tenha uma ideia, no início de novembro, se não me engano foi dia 10 de novembro, algo próximo aí, eu estava reunido com a minha equipe técnica justamente tratando da desativação do centro de triagem que nós temos aqui. Esse centro de triagem foi um centro que nós montamos em abril para atender especificamente as síndromes gripais. Todo aquele que tivesse uma síndrome gripal, um sintoma de gripe, deveria se direcionar a esse centro de triagem e não ir nas unidades básicas de saúde, nas ESFs ou nas UBSs. Então nós abrimos em abril e a situação foi aumentando, aumentando, chegando o seu pico em agosto, julho, agosto. Setembro estabilizou, começou a cair em outubro. E em novembro nós estávamos reunidos a respeito da desativação desse centro. E nós não desativamos, nós diminuímos um pouco o horário de atendimento. O horário de atendimento era das 7 da manhã às 19, todos os dias, de segunda a domingo. Então nós passamos a manter aberto o centro de triagem, mas o atendimento passou a ser das 8 às 17, todos os dias também, de segunda a segunda. E isso foi em novembro, no início de novembro. De repente começaram a surgir casos, 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 de uma forma muito rápida, e eu creio até que foi reflexo de toda a movimentação da sociedade nesse período do mês de novembro. E hoje nós estamos numa situação que ultrapassa aquilo que nós tínhamos ou tivemos lá no pico, em julho e agosto. Hoje nós temos em Presidente Prudente, 8.805 casos já confirmados positivos. Para quem não conhece, Presidente Prudente é uma cidade com 232 mil habitantes, tá? Então, 8.805 casos positivos, sendo que 83 pessoas hoje estão hospitalizadas. No pico, em julho e agosto, nós chegamos a ter 70 pessoas de Presidente Prudente, hospitalizadas, em função da Covid. Hoje nós temos 83 e chegamos a ter 88 pessoas anteontem, tá? Então você vê muito mais internados do que nós tivemos no pico, que foi lá em julho e agosto. Nós, desses 83 que estão hoje internados, 30 estão na UTI. São pessoas que estão na UTI nos hospitais de Presidente Prudente, sejam hospitais privados, particulares, que atendem particular e convênios médicos, ou nos hospitais públicos que nós temos aqui em Presidente Prudente. Nós já também contabilizamos, infelizmente, 178 óbitos confirmados, né? São pessoas que vieram a óbito e estavam contaminados com o Covid. E três pessoas ainda aguardam o resultado. Na verdade, elas não aguardam, né? Elas faleceram, mas ainda se aguarda o resultado para saber se o Covid também foi a causa morte delas. Então, temos confirmado 178, podendo chegar 181 pessoas. No que diz respeito hoje aos leitos hospitalares, nós nunca estivemos numa situação tão ruim. Mas a situação também, e eu vou explicar daqui a pouco, o porquê que ela está tão ruim assim. Assim como, no início de novembro, nós aqui na Secretaria Municipal estávamos reunidos e estudando a possibilidade de fechamento do centro de triagem. No início de novembro, também, o Estado, né? E nós, secretários de saúde aqui da região de Presidente Prudente, nós nos reunimos na CIR. CIR é a Comissão Intergestores Regionais, aqui de Presidente Prudente, da Alta Sorocabana, e estávamos exatando um plano de desmobilização dos leitos de UTI que foram abertos especialmente para a Covid. Então, olha só, no começo de novembro, nós estávamos vendo aí o fechamento do centro de triagem e a diminuição ou a desativação de leitos de UTI que foram abertos exclusivamente para a Covid. Bom, e aí cancelou-se tudo isso, né? Mas nós temos um hospital aqui em Presidente Prudente, novo, novo, um hospital de última geração, que é o Hospital do Câncer, que foi construído em Presidente Prudente e ainda não entrou em funcionamento. E esse hospital, então, foi utilizado para que pacientes que estavam no HR e que eram doentes em função do câncer, eles fossem transferidos do HR para o Hospital do Câncer e, na vaga deles, fossem abertas vagas para o atendimento de Covid. E o convênio do Estado terminou, então, em novembro, né? Então, essas vagas que eram 80 leitos, 80 leitos de enfermagem, né? 80 leitos clínicos e 10 leitos de UTI foram desativados. Mas esses leitos foram, ainda não foram reativados, mas o Estado já fechou um convênio com o Hospital Regional do Câncer e esses leitos vão ser restabelecidos, né? Já se acertou valores e tudo. Então, nós imaginamos que breve, breve, coisa aí, talvez, na semana que vem, a gente tenha de volta mais 80 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. E isso é de fundamental importância. Por que que é de fundamental importância? Porque hoje, hoje, a situação em Presidente Prudente é a seguinte. Presidente Prudente, leitos de UTI na Santa Casa e no HR, que são SUS, né? Públicos, 100% de ocupação. 100% de ocupação. Leitos clínicos em Presidente Prudente, na Santa Casa e no HR, que são SUS, 94% de ocupação. Particulares, particulares, nós temos dois hospitais particulares em Presidente Prudente. Nesses dois hospitais, UTIs e leitos clínicos que foram reservados para a COVID, 100% de ocupação. O que está nos socorrendo são hospitais da região, então nós temos hospitais em Presidente Wenceslau, Presidente Pitácio, Rancharia, Martinópolis, Regente Feijó, né? São hospitais, algum deles equipado, Dracena, alguns deles equipados com UTI. Então, nossos pacientes estão sendo encaminhados para esses hospitais. Foram em regional, a região de Presidente Prudente está com 85,9, 86% das UTIs ocupadas. Isso é regional, porque Prudente já está tudo ocupado. E leitos clínicos em torno de 71% dos leitos regionais, regional ocupado. Então, essa é a situação aqui em Presidente Prudente, dando um cenário também do que ocorre na região daqui. Secretário, quais são as perspectivas para esse final de 2020, início de 2021? A gente fala para as pessoas, né? O momento é de isolamento ainda, a situação ainda está complicada, mas as pessoas parecem que relaxaram de uma hora para outra. Isso está acontecendo aqui em São Paulo, está acontecendo em várias cidades do Estado. Como é que está essa situação aí na região de Presidente Prudente? As pessoas também estão relaxadas. E qual é a atuação de vocês diante dessa questão? A região de Presidente Prudente, ela sempre foi uma das regiões com o menor índice de afastamento social. Quando o Estado estava medindo e divulgando esses índices, Presidente Prudente sempre estava em último lugar ou ali em penúltimo lugar. Quando não era último, era penúltimo. Então, nós sempre tivemos uma certa dificuldade aqui em Presidente Prudente, e a região de Presidente Prudente, de ter esse isolamento, esse afastamento. Aqui sempre foi muito baixo os índices de isolamento. E alguns tentam justificar isso daí. Presidente Prudente é uma cidade que congrega quase que tudo de forma regional. Então, as cidades ao entorno de Presidente Prudente, e quando eu falo em torno, eu estou falando até de uma distância de até 100 quilômetros, Epitácio tem 90 quilômetros daqui, tudo gira em torno de Presidente Prudente. Então, assim, olha, você não pode sair da sua casa, não pode vir a Presidente Prudente, isso é quase que impossível. Então, o fluxo de pessoas, aqui então você estuda em Presidente Prudente, você trabalha em Presidente Prudente, aqui estão os hospitais, aqui estão os médicos, Presidente Prudente é uma cidade muito bem estruturada no que diz respeito à medicina. nós temos uma universidade, uma faculdade de medicina em Presidente Prudente, uma universidade, não, nós temos duas universidades, e tem um centro universitário que é Toledo, e uma outra faculdade também particular. Então, é um centro universitário muito intenso, muito grande, um centro médico também, então a região toda vem a Presidente Prudente. Então, talvez, talvez, fosse esse um dos motivos que nós sempre tivemos um índice de isolamento muito baixo, mas nós sempre tivemos. E não está sendo diferente nos dias de hoje. Cabe ao município legislar impondo regras rígidas, mais rígidas do que aquelas que talvez o Plano São Paulo desenvolvesse. E a gente tivemos que no início de dezembro, então o prefeito estabeleceu um decreto, fazendo algumas proibições, porque nós não estávamos conseguindo fazer esse controle, algumas proibições, como, por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica em lugares públicos, quer seja o lugar aberto ou fechado, é lugar público, não pode ficar se reunindo, ou pessoas fazendo a ingestão de bebida alcoólica, essa fiscalização que era de responsabilidade da vigilância sanitária. Se não tiver a colaboração da Polícia Militar, realmente nós não vamos obter muito êxito, não. E aí ela passou a colaborar de uma maneira mais efetiva. Proibição também de festas em chácaras, porque nós tivemos que fechar algumas, chegaram denúncias, e aí a Polícia Militar compareceu juntamente com a vigilância, e constatamos festa com até mil pessoas, a grande maioria sem máscara. Então, o decreto, ele venda a realização dessas festas, e impõe multa pesada, inclusive se for algum lugar que dependa de um alvará para funcionamento, impor-se a cassação desse alvará, e a proibição, a suspensão do funcionamento desse local. Também no que diz respeito ao comércio, no que diz respeito aos bares e restaurantes, foi acrescentada mais uma punição, foi acrescida mais uma punição, além da multa, também a perda do alvará, e aí é que talvez o comerciante, ou o dono do estabelecimento, fique um pouco mais preocupado, porque às vezes até compensava pagar a multa, tinha gente que compensava pagar a multa e pronto. Mas agora, além da multa, ele corre o risco de perder o alvará de funcionamento, perder a licença para poder abrir o seu estabelecimento. Então, foram assim, narguile, aqui em Presente Prudente, é muito comum os jovens se reunirem e em torno de um narguile ficarem lá fumando esse narguile, passando de boca em boca, e ainda continuavam fazendo isso. Então, isso também foi proibido nos lugares públicos, agora se alguém fizer isso, vai ter que fazer escondido na sua casa, mas nos lugares públicos não pode mais. Então, estabeleceu algumas regras e tentamos inserir, e aí conseguimos inserir, a polícia militar para nos ajudar no combate da irregularidade, ao descumprimento dessas regras. E temos obtido sucesso. Percebemos que houve uma diminuição muito grande do fluxo de pessoas em lugares públicos, no Parque do Povo, em bares, o dono do bar fechava o bar e os jovens ficavam do lado de fora. Então, também não pode, não pode, qualquer aglomeração de pessoas, a polícia militar, tendo conhecimento, vai lá e dispersa essa aglomeração. Então, essa é a forma que nós encontramos para poder tentar diminuir a aglomeração de pessoas nesse momento tão terrível que nós estamos vivendo aqui em Presidente Prudente, no Estado de São Paulo como um todo, e no Brasil, na verdade. Quais são as perspectivas para 2021? Muito bem. Nós estamos numa situação extremamente peculiar, nós estamos num final de mandato, contando com hoje, com hoje, daqui a 15 dias, nós devemos ter aí um novo secretário municipal de saúde, com certeza nós já temos um prefeito, um novo prefeito, e ele vai aí formar a sua equipe e creio e imagino que ele tenha aí um novo secretário municipal de saúde. Então, o que nós estamos fazendo aqui com a nossa equipe é tentar deixar aí para o começo de janeiro uma situação devidamente acertada, até porque a gente não sabe o que pensa e quais serão as atitudes do novo secretário, mas assim deixar as coisas encaminhadas, porque a perspectiva, pelo menos para o início do mês de janeiro, isso já prevendo que nós teremos aí duas festas muito importantes que famílias se reúnem, que é o Natal e a passagem de ano. Então, de alguma forma, vai ter algum reflexo aí para o início de 2021. Então, a gente prevê aí muito trabalho para o setor de saúde em Presidente Prudente no início desse 2021. Mas a partir do dia 1º de janeiro, aí a gente vai ter que respeitar as diretrizes, né, que o novo secretário, juntamente com a nova administração do município, irá definir. Secretário, e para o verão, qual que é a perspectiva? A cidade fica mais vazia, as pessoas vão mais para a região? Não, 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 não. Aqui a gente percebe que a cidade fica mais vazia somente nessa época de festa, né? Mas no final do ano, na passagem de ano, o que é normal, eu não sei como vai ser esse ano, até porque algumas pessoas que eu conheço que tinham viagem programada para esse final de ano para o Guarujá ou para algumas praias do estado de São Paulo tiveram que cancelar porque parece-me que foi proibida a entrada de visitantes, de turistas e etc. Então, talvez, neste ano, o pessoal se mantenha mais aqui em Presidente Prudente. Mas, no verão, o verão, as pessoas estão aqui, estão trabalhando, funcionando as coisas normalmente. E o que nós temos no verão aqui na nossa região, e que já começou em função da chuva, ela atrasou um pouco, mas nós já começamos a ter casos nas nossas unidades de pronto atendimento, nas nossas UPAs, nós temos duas UPAs aqui em Presidente Prudente, então, a estrutura de atendimento da atenção básica na urgência e emergência em Presidente Prudente, ela é muito boa, uma cidade com 232 mil habitantes, nós temos duas UPAs, porte 2, né, o que poderia, que uma UPA comporta ou atende uma cidade de 200 mil habitantes, nós temos duas UPAs, e ainda dois pronto atendimentos, né, então, nós temos aqui, por exemplo, no período noturno, quatro, quatro unidades de urgência e emergência abendem a população, né, então, nós temos uma estrutura boa para poder fazer esse atendimento, e nós já percebemos o início de algumas pessoas chegando com sintomas de dengue, aí, aí, é um outro problema, né, que nos, que já nos afligiu no ano passado, no início desse ano, que é também a dengue, que a gente não consegue exterminar e acabar com, 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 com essa doença aqui na nossa cidade e na nossa região. Secretário, a, a gente está chegando aí numa segunda onda, né, da pandemia, tem dias que falam que não terminou a primeira, qual que é a avaliação que vocês fazem em termos de leitos de UTI, em termos de preparação para essa, vamos dizer assim, segunda onda? Tá, é, aqui em Presidente Prudente, conversando com, com, com os médicos, realmente, a gente não, não tem, não tem dito, não tem falado em segunda onda, é, o interior, ele teve um atraso, assim, a doença, o vírus chegou aqui, um atraso, é, quando começou, quando teve a primeira onda, na capital e na região metropolitana, a gente recebeu ele depois, mas nós recebemos e daqui ele não saiu mais, então, na verdade, está tendo, está havendo uma, ele continuou, não tem segunda onda, o que houve foi uma, um desleixo por parte da população, e aí, por vários motivos, né, é, e, houve aglomeração, só um parênteses, nós tivemos aqui, olha aqui, que coisa absurda, é, que, comparecer, num determinado clube, que estava fazendo baile, para idosos, em plena pandemia, justamente, para o grupo de risco, estava tendo bailes específicos e especiais para ele, onde estava tudo normal, dançando, bebendo, e aí, o que vocês fizeram, secretário? Porque, realmente, é uma história, é uma história, para a gente não se adicionar, vamos dizer assim, né, porque, em plena pandemia, é um pouco da falta de noção com o grupo de risco, né, é algo extremamente complicado, de nós vermos ali, a autoação, e o fechamento do estabelecimento, né, e, mas isso não foi fácil não, viu, a repercussão negativa que deu para o prefeito, que deu para a vigilância sanitária, para o secretário de saúde, mas secretário, a repercussão negativa tinha que ser para o clube, não para a prefeitura, a prefeitura fez a sua parte, né, a sociedade, quando eu não conheço a você, por incrível que pareça, por incrível que pareça, mas assim, é, eu, eu, eu me coloco um pouco, né, a nossa região aqui, é uma região, é, tradicionalista, tá, é, politicamente falando, é uma região de direita, de direita, tá, aqui o PT nunca teve, os partidos de esquerda, nunca teve uma ascensão, nunca teve, porque realmente, é uma região de direita, e aí, é aquilo que eu já falei numa outra ocasião, é, o cidadão vê o líder maior do seu país, comparecer numa, em plena pandemia, em eventos, não usando máscara, quando o uso de máscara é obrigatório, e a legislação não diz que, aqueles que já foram portadores da doença, não precisam usar máscara, todos têm que usar máscara, não só ele, como também todos aqueles que o cercam, também sem máscara, causando eventos com a aglomeração, e aí o cidadão vai tomar, utilizar esse transporte coletivo, tem muitas pessoas, nós não conseguimos, acho que lugar nenhum, com uma cidade de muitos habitantes, conseguiu resolver o problema do transporte coletivo, urbano, vai no mercado, tá lotado, então o cidadão, ele começa a achar o seguinte, olha, então quer dizer que em determinados lugares, o vírus existe, no outro não existe, então isso daí, e vai causando uma série de problemas, que fica difícil da gente explicar também, né, então não há um direcionamento central, não há um direcionamento único no Brasil, no que diz respeito à forma de combate desse vírus, né, e estamos vendo aí a grande, a grande guerra em torno da vacina, em quando todos os países se reúnem para poder vacinar o número máximo de pessoas, no nosso país, o líder máximo diz que ele não vai vacinar, e aqui em Presidente Prudente, eu não sei se acontece isso aí em São Paulo, ou em outras regiões, se você olhar nas redes sociais, as pessoas colocam, o presidente não vai, eu também não vou, quem não vai, se manifesta, aí você vê lá, centenas de pessoas manifestando, dizendo que não vão vacinar, ué, claro, O que o senhor acha dessa postura? O senhor acha que acaba sendo um serviço ou um desserviço para a população? Um desserviço para quem está na área de saúde, para quem está fazendo a gestão, para quem está no dia a dia, ali no front, para o meu médico, para o meu enfermeiro, para o meu auxiliar de enfermagem, que está ali, para o meu farmacêutico, para o meu funcionário da limpeza, que fica o dia inteiro limpando o centro de triagem, as UPAs correndo o risco de pegar a doença, pegar o vírus, isso daí é uma falta de respeito e consideração, não é nem, desserviço é o mínimo que eu poderia dizer, isso é uma falta de respeito, falta de consideração, com quem está correndo o risco para poder atender a população, isso não deveria, teria que ser dado exemplo, eu, eu, me abstive de tudo e qualquer coisa, desde março, que eu não sei o que quer sair da minha casa, eu sou uma pessoa que gostava de ir na academia, a academia voltou a funcionar? Voltou, mas a academia tem um percentual de 40%, e a gente sabe que nem todas estão fazendo isso, a pessoa, como que o secretário de saúde pode estar numa academia, que de repente chega alguém lá, e vê que está funcionando com mais de 40% da sua capacidade, eu gosto de fazer caminhadas ao ar livre, não faço mais, poderia até fazer, poderia de máscara, mas se eu estou pedindo para a população ficar em casa, como que eu vou estar caminhando? Então a gente, em determinados momentos, quem exerce uma certa liderança, tem que dar exemplo, mesmo que esse exemplo signifique um sacrifício, e a gente não vê esse mínimo interesse, por parte de algumas autoridades, que deveriam dar exemplo, isso é desserviço, e mais que desserviço, no meu entendimento, humilde e simples entendimento, de um cidadão lá do interior do estado de São Paulo, que tem uma responsabilidade com a população, é uma falta de respeito, e uma falta de responsabilidade, quem, mesmo contra a vontade, está correndo o risco de pegar a doença, lá num posto de saúde. Então, secretário, a gente está quase terminando o programa, queria que o senhor fizesse um alerta para as pessoas, não só aí da região de Presidente e Prudente, já que a TV Alesp, pega no estado de São Paulo inteiro, e pega no Brasil e no mundo inteiro, através do nosso canal no YouTube. Faz um alerta, o senhor que está na lida, que está vendo as pessoas, passarem por essa pandemia, está vendo pessoas, está testemunhando pessoas, infelizmente, perdendo as suas vidas. A gente tem mais de 180 mil brasileiros que já perderam as suas vidas, é um número inimaginável, há um ano atrás, é um número que a gente não deve se conformar nunca, porque é muita gente, é muita história. São 180 mil vidas, e as suas famílias, que estão aí, que perderam parentes queridos, no ano de 2020. Eu queria que o senhor fizesse mesmo um alerta para as pessoas, e falasse um pouco para essas pessoas, que estão aí, dizendo que é uma gripezinha, ou que não é tão grave assim. O senhor que está na lida, qual é o testemunho que o senhor passa aqui para a gente? A situação não é simples, não é simples. Os jovens, que lá no começo, aquele que em função do passado atleta dele, não pega ou se pegar, não estará gravidade, a gente tem percebido que alguns casos não é bem assim. Mas não é só a questão, principalmente você que é jovem, de você contrair esse vírus, e não ter uma grande consequência. é para aquele que você ama, que você poderá transmitir. E hoje, eu falei aqui agora, nossos hospitais de presidente prudente, estão com 100% da sua capacidade. Na nossa UPA, eu tenho pessoas de convênios médicos, porque o hospital que deveria receber esse convênio, não tem leito, e ele está na UPA, na unidade de pronto atendimento do SUS, do município de presidente prudente. Então, se você... Só fazer um parênteses, secretário, SUS, que tem um excelente atendimento, a gente não tem um SUS em países com mais de 100 milhões de habitantes, como funciona aqui, amplo e restrito. Vamos falar bem do SUS, porque as pessoas falam muito mal do SUS, e é um sistema que funciona no nosso país, com mais de 200 milhões de habitantes, e a gente tem que estar, graças a Deus, de ter o SUS, para nos apoiar ainda mais nesse momento, as mortes poderiam ser muito maiores, se a gente não tivesse o SUS, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado, Luciano. Presidente Prudente, não está numa situação mais delicada do que está, justamente em função do nosso sistema público de saúde, nosso SUS, sistema único de saúde. Eu disse ali anteriormente, da estrutura que nós temos em Presidente Prudente, de atendimento à rede de urgência e emergência pública, e isso é em função desse sistema, que às vezes é tão criticado, e criticado por pessoas que sequer conhecem, porque aqueles que conhecem e precisam do atendimento, aqui em Presidente Prudente, é um atendimento que se compara, com todo o respeito, que se compara ao atendimento privado, ao atendimento particular. Eu tenho pessoas conhecidas, que têm convênios, convênios e que determinadas situações preferem ser atendido numa unidade de pronto atendimento. Aí, não desvalorizando a rede privada, estou valorizando a rede pública. Então, esse sistema que nós temos no nosso país, é que está segurando as pontas, apesar de todas as dificuldades. Mas voltando a falar lá do jovem, então, jovem, você pode ser, sim, contaminado, e você pode transmitir esse vírus para alguém que não tem aí o seu passado de atleta ou o seu vigor físico. E aí, pode levar essa pessoa a uma situação bastante complicada. E nós não temos leitos hospitalares neste momento aqui na nossa cidade. A situação é complexa, porém, é fácil de se precaver. Basta não fazer aglomeração, evitar as aglomerações, e quando eu falo isso, eu não estou dizendo, olha, você é favor de fechar tudo. Não, não sou, não. Até porque a grande maioria, por exemplo, do comércio em presente por dente, está respeitando as regras sanitárias. A gente percebe que há um distanciamento, há uma lotação, um número respeitável de pessoas que possam adentrar dentro desse comércio. Então, eu não sou favorável a fechar tudo, não. Eu sou favorável a ter regras e essas regras devem ser cumpridas. E nós percebemos que a grande maioria cumpre essas regras. Então, é evitar aglomeração. Está certo, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Bem, o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp, nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau. 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 Tchau.